Fala aí galerinha, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e hoje galera eu voltei pra mais um vídeo de Skywars e tomara pra partida meu! Prontinho galera, eu voltei aqui na partida e estamos no mapa Luxury! Esse mapa aqui é bem agitado né mano, todo mundo quer ir lá pro meio, qualquer hora e altas brigas mano e eu já vou tentar matar aqui cara, oh my god, pera, oh my god véi, oh my god, quase que eu morro mas tudo bem Foi tipo assim ó, eu tava aqui e o moleque me tacou assim ó, pá, aí eu fiquei oh my god Mas tudo bem, e aí o que vocês acharam do outro vlog né mano? Ficou maneiro? Eu não sei, não sei, devolvi só a flecha que você me tacou mano, olha o outro ali tentando me acertar também Opa, é essa? Pum! Opa, bateu aqui. Galera, eu voltei de viagem, tipo, ontem e eu tô ainda acostumando a voltar a jogar Skywars mano Porque, tá ligado né? Sério? Sério? Mano, você tem problema mano? Peraí, peraí, eu vou... Sério que os caras tão de time ali? Ah mano, os caras tão de time véi Você tá me tirando hein? Ah, oh, 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 faz isso não par, oh parca, oh parca, oh parca, oh parca Eita mano, machucou, machucou Vem parca, uh, vem parca, uh Tô ruim Eu acho que é melhor atacar Enderpearl nesse carinha aqui ó, do que lá no Meik, que não vai adiantar muita coisa Então, bora atacar Enderpearl aqui, já matar ele, boa, matamos ele, agora a gente pegou os equipamentos dele E meu querido... Mano, agora vai ser easy eu ganhar essa bagaça, vai ser easy Easy, never easy Nunca é easy, né, mano Mas, tem como a gente dar umas burladas Nesses rapazinhos aí Vamos olhar pra eles aí Os caras tão tão com medo de me encarar Os caras tão com medo de me encarar Peraí, aqui Bora subir uma torcida Mano, eu tô meio lerdo ainda Pra colocar os blocos, tá Mas é por causa da viagem Eu, eu, sei lá, mano A sensibilidade do meu mouse mudou Os bagulho tudo mudou E eu não lembro qual que era as de antes Então, tipo, eu fiz uma aqui que Que eu tô meio acostumando Tá meio lerdo Aqui, ó Os caras tão lá, um tanto de boa Mata com a enderpeel lá E vamos tentar matar os dois Vem aqui, parça Mano, esse tá muito encantado Tenta matar um Vai, mata um, mata um, mata um Matei um, matei um Boa Matei Boa, clã Boa, clã Ferrou Preciso comer maçã dourada, velho Ferrou, sem zoar Ferrou muito Ah, mano Ah, velho Cadê ele? Ué, ele tava aqui, é? Ah, tudo bem Vamos outro Galerinha, eu voltei Mais uma segunda partida E meu querido O server tá Dotado de rasque Como sempre Ex-tefe do EBC central Boa O cara tá praticamente fodido Mas eu vou tentar matar ele Matei? Ah, foi quase Foi quase Oh, oh Rapa Oh Você não mexe comigo não Você não mexe comigo não Vou te matar, filho Ele matou um carinha ali É, meus queridos Esse mapa é Jungle Royce Não gosto muito dela Porque Dele não é tão bom Tá caindo Morto Essa água É um problema A água Não é coisa dos deuses Mas A água Vamos pra próxima Caladinha Eu voltei E, mano Olha isso aqui, velho Quem é BR? Eu, eu, eu O server é BR Não O server MC central Não é BR, meu querido O server MC central É de United States É um do criador De United States, meu querido Não é do Brasil, tá? Mas Mesmo assim Eu vou ruxar pra ilha Do nosso amiguinho aqui do lado Que eu tenho certeza Que ele Quer morrer, né? Ou não Não sei Ele que decide, né? Mas, meu querido Eu já cheguei aqui na ilha dele Agora a gente vai no shift aqui, ó E o servidor Tá deixando as pessoas invisíveis Só que ele não está invisível Então a gente vai matar ele aqui, ó Rapidão O processo é rápido A água é lento E já morreu, mano Já morreu E Você é o próximo, meu querido Tá, eu vou embora Que De acertar Enderpeel daqui Pro meio É muito mais fácil Daqui onde que eu estou Ok Tem um rapaz ali, ó Vamos ruxar pra cá também Vamos ruxar Vamos ruxar Vai, vai Ruxa, ruxa Os carinhas já Deve estar brigando ali, né? Opa Não Não estão brigando Mano Sério Esses caras estão preocupando comigo Não estão brigando Um entre o outro Tá ligado? Morre eu ser primeiro Morreu Pô Aqui, gente Só pega os itens aqui Pega o maçã dourada Que é bom Isso aqui Pode trocar Tem mais nada de bom, não Aqui, gente Pega o tapender Lá Lá no matchup Peraí, mano Que eu tô com medo Não sei se o cara Tá bem encantado Tá ligado? Peraí Vamos subir aqui Deixa eu ver se ele tá bem Mano Ele tá encantadão, velho Ferrou Eu preciso de uma espada com afiada Tipo, afiada 10 mil Isso aqui Eu preciso de Espada de dima, mano Espada de dima Eu tenho espada de dima Bora cavar aqui pra baixo Ferrou 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 O que que tá acontecendo? Ah Tá explodindo tudo lá em cima Bora encantar a espada aqui, ó Ah, ferrou Eu não olhei o que que era Afiação 2 Calma Ele já tá com afiação 2 Ai, velho Eu perdi a espada Cadê a espada, mano? Ferrou Eu perdi a espada Ah, velho Você tá me tirando Sobe Sobe essa bagaça Sobe essa bagaça Sobe, mano Calma Eu vou matar aquele cara Mano Tipo, tava muito impossível, velho Muito impossível Mas, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Eu já aperto aquele detalhe Assim, ó Aquele Pera Deixa eu escrever direito, né, mano? Aquele Likezinho, né, mano? Aquele Like Ah, tá Achei que eu tinha escrevido É, aquele likezinho Deixa aí O like, né, mano? E Mano É isso O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Uma relação a todos aí E Passei nos outros vídeos Teve vlog aí Se você não viu ainda, né? É Teve vlog Um vlog No qual Eu me mostro Eu me mostro O meu rosto O meu rosto Então, galera O vídeo hoje foi esse Valeu, falou Tchau Fui Tchau Tchau Tchau